O meio-campista Douglas, de 38 anos, anunciou que vai se aposentar. O meio-campista Douglas tem 38 anos e atuava recentemente pelo clube brasilense. Douglas tinha 38 anos e o seu apelido era de maestro pifador aqui no game. Ele fazia ótimas assistências e pifava vários atacantes na cara do gol, como Luan, Miller Bolanhos, Juliano e entre os outros atacantes que ele pifava na cara do gol. Douglas conquistou muitos títulos importantes como o Grêmio, como a Copa do Brasil em 2016. Conquistou a Libertadores em 2017, mas ele não jogava porque ele estava machucado. Conquistou o Gauchão em 2018 e em 2018. Depois teve um tempo que ele voltou, mas isso ele foi para o brasilense. Douglas já era um ótimo jogador. Douglas nasceu em Criciúma, Santa Catarina. Essa foto que vocês estão vendo quando eu fui na arena assistir o jogo do game e tirei a foto com o maestro pifador. Então, falou! Música Música Música